Olá torcedor Alvi Rubro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, mais uma vez sejam muito bem-vindos. A gente com a informação de que os dois volantes em questão, Matheus Trindade e Djavan, são os preteridos dentro do Náutico para suas renovações contratuais. Djavan e Matheus Trindade têm sido peças frequentes na equipe Alvi Rubra, tanto como titular como também jogadores que são acionados ao longo das partidas. O Djavan, ele já foi consultado pela diretoria do Náutico, o Náutico tenta sua permanência para a temporada 2022 e Matheus Trindade é um pedido do próprio técnico Hélio dos Anjos, um jogador que atua como um cara da contenção e também tem em alguns momentos a função de zagueiro, assim como foi na temporada 20 e também na temporada deste ano. Então esses dois nomes, né, de posições semelhantes praticamente, né, se bem que na questão da saída de bola eu enxergo que o Djavan tem uma desenvoltura maior do que o Trindade, e o Trindade tem um pouco mais de força na marcação do que propriamente o Djavan, mas são volantes que o Náutico busca a sua permanência, até mesmo para que esses atletas possam complementar esse elenco que vai estar em formação a partir de agora. A gente enxerga que o Náutico vai passar por muitas mudanças, né, de um time que vai ter aí saídas, dispensas e contratações num futuro próximo, e esses dois atletas que já estão ambientados com o clube continuarão para a sequência dos trabalhos em 2022. Essa é a pretensão do Náutico, já que a gente tem também a informação, a notícia de que Matheus Jesus não continua no Náutico. A expectativa é que o jogador, ele possa retornar ao futebol de São Paulo, não para vestir a camisa do Corinthians, o clube que detém os seus direitos econômicos, mas um outro clube que defenderá e que disputará o Campeonato Paulista. Ele deve defender uma equipe interiorana, por empréstimo, pelo menos essa é a pretensão do empresário, né, que já ressaltou as dificuldades com as quais o Náutico terá em manter esse jogador aqui na capital pernambucana. Então, Matheus Jesus dificilmente estará à disposição do Timbu em 2022. E que era até uma busca do Náutico no mercado pela sua continuidade. Um jogador que, em poucas partidas, né, embora muitos tenham aí falado da questão física do jogador, que estava fora da realidade, mas tecnicamente, pelo menos na minha visão, mostrou sim ter ser um atleta de qualidade. E o Náutico vai perdendo aí provavelmente essa peça. Foi assim com o Caio Dantas, foi assim com o goleiro Anderson e talvez seja com o Matheus Jesus, ele se acertando com uma outra equipe no futebol paulista. Em relação a Vinícius, em definições agora sobre o caso do atacante ex-Náutico, ele já se despediu. Até então tinha um pré-contrato assinado com o Bahia, né, um pré-contrato ele não pode ser rasgado, não pode ser deixado de lado, mas ontem vimos a configuração da Série A, onde o Bahia acabou também regressando à Série B e jogará junto com o Náutico, a segundona, em 2022. Então, como vai ficar a situação do Vinícius? Até então, muito se falava em três anos de contrato, salários na casa dos três dígitos, né, 150, 180 mil. E agora? Como é que o Bahia vai proceder diante dessa situação? Porque não vai ter o mesmo poder aquisitivo. A gente sabe que agora as cotas, elas são menores para clubes que participam da Série B, diferentemente daquela queda, daquela cota para queda, né, perdão, que tinha antes, que o clube caía com a mesma cota que recebia da Série A no ano anterior. Agora não, agora todo mundo em pé de igualdade. Alguns clubes aí optam por recursos oriundos de pay-per-view, né, tem a questão da televisão também. Mas no caso do Náutico, assim como o Bahia, né, essas equipes estarão em pé de igualdade. E agora a gente vai aguardar qual será o destino de Vinícius, porque vai ser aí uma bronca financeira para a equipe do Bahia administrar, já que esse acordo acabou sendo selado, embora houvessem muitas negativas ao longo do percurso, mas a gente viu que, nesse caso, houve sim o acerto. E agora vamos ver como as partes ficarão neste processo. Então, a opinião do torcedor Alvi Rubra agora é bastante necessária. Vocês renovariam os contratos de Matheus Trindade e de Javan, mesmo que para compor o elenco? E o caso do Matheus Jesus? Complicada a situação de resolução junto ao Corinthians, ou até mesmo o seu empresário destacando que o jogador dificilmente permanecerá. E Vinícius, hein? E agora? Que chegada e saída relâmpago provável do Bahia, quem sabe? Comenta à vontade, se inscreve no canal, ativa aí o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!